A moda se encontra à beira do abismo Uma miríade de realidades coexistentes é a balada O multiverso entra em colapso A realidade tem mais peles que uma cobra Cada pele uma nova verdade Cada verdade uma nova ilusão O poder completo do fragmento ancestral está dentro de nós Nossas ilusões serão na verdade Nossa purificação Nossa purificação Nossa purificação